Galera, estamos chegando aqui na casa do Nicolas A mãe dele me fez um pedido, olha ele lá O bichão vem como? Pé no chão sempre, mano Porra, Menor Pé no chão? Cadê o chinelo? Tem pipa lá Não, acabou os pipos, Menor só vem pedir pipa, Menor Cadê o pipa? Perdeu de novo já? Cadê o chinelo de vocês? Tem sim, não tem? Cadê? Eu tenho agora Cadê o seu? Tá aí no pé e o do Nicolas? No Nicolas eu não tenho Tem irmão? Tem pé perdido, para de enrolar nós Cadê sua mãe? Vamos ver o que ela quer O que você tá fazendo, Nicolas? Que doido Quem que é a irmã do Nicolas? Você, irmã do Nicolas? Olha o meu chinelo Olha o Renato Aí, ó E o Renato Porque tá pego, caiu lá embaixo Então só um Dois Três Quatro Quatro Cinco Mais um que vai nascer Sete Eita Minha Nossa Senhora É menina É menina É menina É menina São prima? Aquela lá Caralho Aqui não vem a linha, galera Minha minha casa fica Não sei se dá pra ver a mansão daqui Dá pra ver a mansão daqui, menina Os pipa nossos, ó Quem tá indo nos nossos pipa? É o Ano A bandeira nossa, ó Dá pra ver a mansão dali, ó Tem duas bandeiras A do Pifay E a do Pirato Você me mandou uma mensagem hoje Você quer um pedido, é isso? É Qual que é o pedido? Queria pedir pra galera Ajudar eu a dar uma reforma na minha casa Você não consegue lavar roupa? Porque você mandou uma mensagem Não, porque eu tô sem máquina Sem que não tenho aonde lavar Dá pra apresentar a casa aí pra nós? Dá, vou apresentar Só, Yuri Vem cá Agora você subiu de cargo na mansão Maromba Tá Você vai ser a psicóloga da mansão Maromba E falar a oportunidade Que as pessoas Tem lá Que a gente não falta nada lá, graças a Deus Tem comida, tem teto O que mais tem? Fala Comida, teto Tem tudo, né? Academia Tem Companhia, pessoas Tem tudo Tem tudo E as vezes a galera não dá moral Roupa Comida, pizza Hamburguer O que precisar Ah, pega as frutas Vamos pegar as frutas? Pega lá, Nikos Pega lá, Sayori As frutas Pesada Consegue? Ah, cara Caraca Oi, Tani Você gosta, Nikos? Maçã? Eu gosto Eu amo todo dia Eu amo todo dia Eu amo ser gigante, gente Ah, criança Pega Sabe o horário, né? Sabe 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 Abacaxi Quem gosta? Eu não gosto Onde é essa menina? Laranja Eu gosto Eu gosto Tem maçã, Juju? E se tá pesado, Mano? Então leva Fecha 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 Fixa O que você quer aqui que faça? Eu queria que me ajudasse a fazer uma reforma Quando chove, molha ali? Olha que molha, nas taubas também molha, pinga tudo no meu quarto, fora minha cama pinga Minhas janelas praticamente estão sem vigia de vidro, estou colocando, tenho seis filhos, estou grávida de novo Meus filhos estão dormindo na minha mãe porque a cama que ele tinha quebrou Aqui será que dá para fazer um sobradinho? Meu sonho é esse né, construir um desligido Um quarto bonito ou não é? Um quarto bonito, mas eu sei bem que ele vai morar, mudar, porque ele quer um quarto Aqui no caso, como eu não tenho acontecimentos, eu queria pelo menos mudar né, fazer uma pintura, uma parede merda E o banheiro está funcionando? O meu banheiro é uma tragédia, está sujíssimo O que você tem para falar? Na verdade está um pouco feliz né, porque eles têm você Porque eles têm você Pode chorar agora né Mas eles são felizes porque eles têm eles próprios né Já te falaram isso? O que? Que você é a mais bonita da casa? Quem falou? Você Ei Você sabia? O que? Não fala para ela, senão ela vai ficar segredo nosso Não pode saber O que foi? Segredo Segredo E é isso aí, Yuri Feijão, gente Foi o que nós demos isso aqui? E é isso aí Bora meter macho Vou ajudar? Vou correr atrás Vou ver um pedreiro para trazer aqui O que você sabe fazer? Então galera Vou correr atrás de um pedreiro Para a gente, na minha visão aqui Tirar o telhado Vamos ver se aguenta construir uma casa em cima E a casa em cima é o quarto dos meninos Vou ver se a gente consegue fazer isso aí Olha o quarto deles aqui O quarto deles, né? É Aqui a vinha minha que vai para a minha casa Na época os moleques tomavam meus pipa aqui, mano Porque onde eu comprava pipa aqui era o baloeiro Baloeiro E eu vivia nessa aqui os moleques da quebrada tomavam meus pipa Então essa eu vou poder fazer aí Vou trazer o pedreiro E vamos ver o que a gente pode fazer Então vamos tentar isso, Elas Eu acho que da minha parte Achar o pedreiro, meter macho Informar tudo, né? Pô, piso novo Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí Piso aí da frente Aí eu ponho A moça, uma moça que me teve Porque estava sem Aí ela me deu Um colega meu Veio e colocou de graça Trouxe até a argamassa ele mesmo Isso daqui é tudo roupa para lavar Não tem guarda-roupa Não tem guarda-roupa E não cabe roupa para lavar Porque eu estou quatro meses Que eu meti uma máquina e um tanquinho Mas aí quebrou E eu não tenho tanque para lavar Aí eu estou com uma hérnia também Eu estou com uma hérnia Então qualquer movimento que eu faço Eu sinto muita dor aqui É isso galera Qual o seu sonho? Sonho de um quarto Sonho de um quarto Sonho de um quarto E ganhar um celular E ajudar minha mãe Mais? Estudar Ter uma vida melhor É É isso É isso Esse é meu banheiro Reformar o banheiro Não tem descarga Eu tenho que jogar água com o balde Meu banheiro Aqui dorme eu Aqui nesse colchão dorme Nicolas A Ingrid e a Hillary Tem luz aqui? Tem Aqui dorme eu Aqui dorme eu A Ingrid e a Hillary Põe um aqui no chão Dorme os três Aqui é uma janela Aqui está de encontro com quem? Aqui está no meu tio Só que está fechado É e eu fechei porque bate muito vento, muita friagem Então vamos ver aí Vamos fazer um quarto em cima Tem muita gente Né Nicolas? Você sonha que tem um quarto? O que você sonha? Qual o seu sonho? É o que? Eu sonho de pular na janela Sonho de pular na janela Fala Nicolas Para de pular de machucar E você mora aqui nessa casa? Quanto tempo? Eu moro aqui Há 35 anos Aí aqui nessa casa eu moro tem 12 anos Esse moleque não para Então eu vou correr atrás aí de um pedreiro Fazer um orçamento aí Fazer um quarto para o Nicolas Para os irmãos E refirmar Será que você consegue sair daqui Ficar em outro lugar para a gente fazer aqui? Mas dá um jeito Se tiver em outro lugar Nós fazemos uma cabana de lona lá fora Vamos ver, vamos ver isso aí então Vou ver um pedreiro que fez minha casa E meter macha Correr atrás, Sayuri? Estou sem gás Acabou os pipa? Estava tudo Estou sem gás Estou no bolseiro na casa da minha mãe Por que está sem gás? Por que? Conto que está o gás Faz o pedido aí Meu filho comprou Vendeu umas latinhas Mas aí a gente comprou comida Mistura Para ajudar Nós estamos cozinhando na minha mãe Faz o pedido Do gás aí Cadê meu celular? Pega lá Mete o macho Ah não Já mete o macho Eu queria te fazer um pedido Não para mim Uma amiga minha Que ela está sem nada também para comer Uma cesta básica E está precisando de uma cesta Onde que ela mora? Ela mora no Cangaíba No Pira Mas ela está aqui Se deixar aqui ela pega Ela pega Ela foi aqui na casa da outra menina Vamos pegar uma cesta básica E o dinheiro do gás É isso? Tá bom Oi O que foi? Já perdeu os pipa Vamos mandar você morar lá Com o Toguri Quer ir morar? Mandar você com o Toguri De papel passado Quer ir morar lá? É o Toguri O vídeo que você é o Toguri Sem o olho Sabia? Quer ir morar lá? Ele e uma briga Pelo macaquinho que você deu Não quer morar lá não? Ninguém pode Hein, Nikos Não quer morar lá não? Por quê? Mas você falou que ia morar com o Toguri Por que você não quer morar lá? Hã? Quer ir ao Teste Não Por que você não quer ir? Porque lá não tem brinquedo Aqui tem Que brinquedo que você tem aqui? Cadê? Mostra pra nós os brinquedos Cadê esse brinquedo? Que você não hoje tem Você não quer E o vejo que você tem Você não quer morar na mansão, Nikos? Lá tem piscina Vou tentar com a gente Tem piscina Tem pipa Mas lá não tem piscina nenhuma Na mansão do Guarujá tem, vamos? Mas aí a gente faz uma piscina pra você Você não quer ir sair daqui? Por que não? Não quero Hã? Eu não quero Por quê? Tá bom Então eu vou levar seus irmãos Só você não vai Eu quero Cadê os brinquedos? Você não mostrou? Loco Vamos lá pegar Galera, vamos mandar Ligação e e-mail Pra linha corrente Pra gente fortalecer Os menores aí, ó Não é menor? Quanto? Linha? Linha chinena Que linha chinena Linha pura, segura É pura Não doi a chinena Não tem a linha chinena Não tem a linha chinena Essa é a minha corrente Linha 10 A gente tem reforma aqui, galera Reforma não Tomei limpeza Coisa muito específica Que eu tirei meu estoque daqui, ó Então aqui a gente vai fazer um Uma parada legal Ó, Ligas Todo peixão Você coloca um desse, ó Ó Vai colar Colam aí pra gente ver Não, não é assim Fechou? Não, leva todos Pra ser colar com seus irmãos Todos vão ficar E pega uma cesta básica Pra sua amiga, ó Vai Ante E E E Se inscreva no canal Se inscreva no canal